Mudando de assunto, agora a gente fala de oportunidades. A Escolégios vai ofertar mais de 70 cursos gratuitos na modalidade de ensino à distância. As inscrições iniciam amanhã, dia 21, no site da Assembleia Legislativa de Roraima. Mais uma leva de cursos ofertados pelas Escolégios. Desta vez, as aulas são na modalidade de ensino à distância. E no total, 74 cursos em diferentes áreas como saúde, educação, idiomas e direito. São mais de 5 mil vagas ofertadas pelas Escolégios. E cada estudante pode se matricular em até 3 cursos. É a primeira vez que a Escolégios disponibiliza uma quantidade dessa de cursos. São mais de 70 cursos em diversas áreas. Saúde, beleza, administrativo, noções de direito, preparatórios para vestibular, por exemplo, redes sociais. Então tem de tudo um pouco lá. Apesar de ter 74 cursos disponíveis, a pessoa só pode se inscrever para 3 de uma vez. Nessa leva agora de 30 dias, né? Então você pode escolher diversas áreas. Ah, eu posso escolher um de beleza, um de educação e um de redes sociais. Pode, pode sim. No limite é de 3, são 30 dias que o curso fica disponível para a pessoa fazer. Então atentar-se para esses 30 dias, assistir as aulas, se programar, para no final ter sua certificação. Segundo esta professora de inglês de Escolégios, é importante que os jovens busquem por qualificação. Especialmente porque o mercado tem se tornado cada vez mais exigente. Como nós fazemos fronteira com a anguiana e inglês, é extremamente importante que saiba falar uma outra língua. Não só por isso, mas assim, quando você vai fazer o mestrado, o doutorado, ou até mesmo procurar um emprego, e aí a pessoa vê que você fala inglês, então isso já te deixa em uma posição maior. E foi justamente com esse objetivo que a Sara se matriculou no curso de inglês. Ela já participou de outras edições de cursos na unidade de ensino. Dá para entender bastante coisa, aprender o que a gente sempre tem dificuldade na escola, né? Porque a gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas na prática, aqui com a professora que é maravilhosa, a gente consegue ter uma visão mais ampla, melhor. E aí se torna mais fácil, para a gente não ficar preso só em uma coisa, só em uma língua, né? E também por concursos seletivos, também para agregar um currículo, né? As inscrições para os cursos no modelo de ensino à distância podem ser feitas a partir de quinta-feira, dia 21 de março, no site da Assembleia Legislativa, onde também está disponível a lista completa dos 74 cursos ofertados.